Oiê, miga, sua louca, começando mais um vídeo aqui no canal. Tô novamente na região da 25 de março, dessa vez na loja JM Cosméticos, pra mostrar pra vocês algumas novidades de maquiagem que chegaram por aqui. Tem muita coisa bacana, tanto pra você aí do outro lado da tela, que tá pensando em comprar pra uso próprio, assim como eu, quanto também pra quem tá pensando em revender, montar o seu negócio próprio, quem é uma grana extra, vale demais a pena, vocês vão ver, os preços são surreais. Aqui fica na rua 25 de março mesmo, número 1072, primeiro andar, sala 103. Não esquece que vocês têm cupom de 10% off, é só apresentar o print lá no caixa, pagando em dinheiro, que já tá valendo, então fica barato, vai ficar ainda melhor, entendeu? Não perde a oportunidade, não. Antes de mais nada, deixa a sua chuva de joinha, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga, e agora chega de blá blá blá, e bora lá conferir? Amigas, vou começar aqui com alguns pós faciais muito diferentes, sério. Olha essa embalagem que gracinha. Pó banana da marca Le Bruce, ele é compacto, mas altinho, então tem bastante produto. Tá saindo por R$8,10, tem o pó bananinha da Vivai, muito fofo, gente, também bem compacto, né, prático pra gente carregar pra tudo quanto é canto. Tá saindo por R$5,80. Aí pro lado tem da Belly Angel, que também tem a embalagem menorzinha, só que esse daqui já é o pó translúcido, bem fininho, é um produto que eu gosto bastante. R$6,70, e um dos meus favoritos da vida de pó translúcido é esse da Miss Lari, porque ele é matificante e tem uma leve tonalidade, então ele não fica tão esbranquiçado na pele. Tá saindo R$8,25. Tem batom novidade na área, olha só esse da marca Pink 21, gente. Eu tô completamente apaixonada na embalagem, porque ela forma meio que um degradê, tá vendo, de tons muito fofinha. E aí tem tanto os tons neutros quanto, quer dizer, nudes, né, e tem também assim, ó, puxando pro vermelho, vinho, cores mais intensas. Cada um deles por R$6,90. Eu acredito que no vídeo anterior eu mostrei pra vocês essa linha nude da Louis Ansi, que é uma baita de uma novidade aqui na região da 25 de março. E, gente, olha essa embalagem, que perfeita. Sério, eu tô apaixonada. E esses batons líquidos, eles são acetinados e tem tipo um fundinho metal bem diferente. Tá saindo R$8,40 cada. Tem lip tint com preço surreal, juro, nunca vi tão barato em toda a minha vida. Ele é em gel, tá prometendo longa duração, não escorrer, não transferir, é um efeito natural. Parece tipo uma embalagem de esmalte, achei bem fofo, todo quadrado, né? Tem duas cores diferentes e olha só isso, R$2,80. Gente, R$2,80 no lip tint. Aí chegou a reposição desse da Urban Art, que é a marca Queen. Tá saindo por R$4,20 também, embalagem bem fofinha. Tem três variações, se eu não me engano, tá? Batom baratíssimo também aqui da Max Love com embalagem fofa. Olha esse, ele é todo vermelho trabalhado, amei. Tem várias cores pra gente escolher, tem puxando assim pro uva, cor de rosa, nude, vermelhão. R$3,60, gente, o que que é isso? Eu tô chocada. Eu sou apaixonada nesses glosses que tem o efeito holo, sabe? Que deixa tipo um negócio meio unicórnio, com brilhinho diferenciado. Amo de paixão. Eu lembro que eu comprava na Contém, um grama, e pagava uma nota, R$49,00, a mesma embalagem, o mesmo produto. Esse daqui é da Vivai e tá saindo por R$6,00 só. Corro, gente do céu, fora de série, esses lápis labiais, né? Tudo na minha vida, mas um pouco. Sabe o que eu achei mais legal? Que vem até com a apontadora aqui em uma das pontas, né? E é um lápis dupe. Eles vendem tanto assim no pacotinho, quanto individual, que aí você pode escolher as cores que mais te agradam. E eu super uso esse produto como batom mesmo, tipo, eu não aplico só em volta dos lábios, eu aplico na boca inteira, porque dura horrores. Tá saindo, é da marca, deixa eu ver, acho que Jasmine, isso, Jasmine. E tá saindo R$2,10. O Lip Oil da Vivai esgota rapidíssimo quando chega. Sério, olha isso, tem poucas unidades, mas se eu não me engano deve ter mais no estoque, tá? Eles são muito bons, realmente, tem três versões. Tá saindo R$5,99. Chegaram vários cílios postiços, novidades da marca Sabrina Safi. Olha só esse kitzinho aqui, olha, que vem com cinco pares. Vem cinco pares e ainda tem a cola e o aplicador aqui em cima, muito top, né? Tá saindo R$12,50. Aí pro lado tem assim o triozinho de cílios, que eu também apaixonei, principalmente nesse do meio. Ele é bem cheião, R$8,50. E tem assim, olha, que vem até com a caneta delineadora, que é pra gente poder... É se eles postiços autocolentes, sabe? Que você faz o delineado e aí ele já gruda, magnético, amo. Tem várias variações assim, olha, de kits pra gente poder escolher. Todos eles vêm com três pares, né? Mas tem mais fininho, tem assim os mais cheiões, enfim, pra todo mundo. R$8,99 a pena. Outro kitzinho aqui da Sabrina Sato. Acho que até mostrei pra vocês no vídeo anterior, né? Mas isso é muito da hora. Gente, vem aí a esponjinha de limpeza facial, que ela é de silicone. E tem também as esponjas pra gente poder aplicar a base. Tem de várias outras cores pra gente poder escolher. E tá saindo por R$11,90 só. Olha, chegou inclusive esponjinha pra maquiagem da Sabrina Sato individual. Tá saindo R$3,50 essa. Aqui pro lado tem da marca Vivay por R$2,65, também bem acessível. Tem esse kit que eu acho fora de série. Aliás, tem duas variações, né? Uma que é assim, uma rodelinha, que é de silicone, pra gente poder lavar o rosto, sabe? Pra poder aplicar produto facial. E ainda as esponjas queijo, R$4,75. E tem essa outra que é a minha favorita, que é com a esponja polvo. Gente, isso é tudo na vida, juro. Pra fazer o skincare é maravilhoso. R$5,99. Ai, meu Deus. Chegou essas mini esponjinhas da Sabrina Sato também. Eu tô completamente apaixonada. R$3,60 só. Miga, para, para, para. Aproveita e me acompanha também no Instagram, que é arroba Gabilealblog. Eu tô sempre mostrando pra vocês as últimas novidades em primeira mão. Temos diversos cupons de desconto aqui no centro de São Paulo. E também prêmios pras migas mais engajadas, que estão curtindo, comentando, marcando as amigas, repostando, salvando os posts. Toda semana tem uma caixa recheada de mimos, que se chama Miga Engajada Box. Com itens selecionados a dedo, com o maior carinho do mundo. Então corre lá no meu Insta e comenta aqui, hashtag São Miga Engajada. Eu também tô de olho. Eu já tinha mostrado pra vocês no vídeo anterior também, esses batons, né? É um batom líquido mate, só que com a embalagem de garrafinha de Coca-Cola, muito fofo. Só que estava esgotando. E aí que chegou reposição aqui, entendeu? Então corram pra vocês conseguirem garantir o de vocês. Tem tanto tons neutros quanto bem intensos, R$8,20. Aí aqui pro lado também da turma da Lu, tem esse Cute Balm, que são super balmes convencionais, só que com embalagens fofas, olha, de girafa, de leão. Tem aqui de ursinho panda, uma graça, né? Tá saindo por R$4,40. E também tem o Magic Balm, que é aquele balme labial, que ele fica cor de rosinha quando a gente aplica nos lábios. E dura horrores, R$7,40. Tá completamente apaixonada nesse brilho labial aqui. Gente, que tudo! Sério, pelo que eu entendi, ele tem a parte de cima e tem aqui também embaixo, sabe? São duas versões de Lip Balm. Muito bonitinho. Tem vermelho, tem assim, mas pelo que eu entendo, não vai deixar cor nenhuma nos lábios. R$8,70. Olha a perfeição dessas paletas, gente. Da marca Jasmine. O que eu mais gostei é que além de terem cores bem coloridas aqui, né? O que normalmente as paletinhas pequenas não tem pra gente escolher. Só vem essas variações mais neutras. E ainda tem blushes. Eu achei sensacional, bem prático pra carregar em tudo quanto é canto. R$8,10. Aí tem essas paletas Veneza da SP Colors, que também estão perfeitas, por R$7,50 cada. Tem com seis tonalidades. Por um lado, essa que também é super compacta, a prática da gente carrega pra tudo quanto é canto, que se chama Glamour Rose. Amei. Tá saindo por R$7,50, bem baratinho. A Hipster Palette tá saindo R$7,50. Vem com oito cores diferentes. Tem um cintilante só, olha. Que é o branquinho. Uma graça também. E tem promoção aqui da Ruby Rose, olha. Dessas paletinhas redondas. A Sunset, Sky, Magic e também a Burgundy. Cada uma delas, de R$13,50, vai sair por R$10,99. Vocês têm noção que o preço tá assim, ó. Hora de série. Outra promoção é dessa paleta perfeita, olha. Da Ludurana. Ela vem até com embalagem de presente, bem fofa, né? Tem até glitter prensado. As tonalidades já são assim, puxando mais pro rosa. Tá saindo R$25,99. Tem marcas bem em conta aqui também de skincare. Olha só essa, Safira. Tem água micelar, flor de camomila. E o tônico, flor de tilha. Achei sensacional, né? Eles usarem flores. Tá saindo R$6,90 a cada. Primer da marca Lalalu. Tá com desconto, olha. Promoção de 40% off. De R$10,80 vai sair R$6,48. Gente, tem que correr, porque tem poucas unidades, ó. Então corre já pra vocês aproveitarem. Aí tem o de mel e camomila, que eu uso assim, pra uso de ur. E tem esse outro, que é o Oil Free. Sensacional também. Aliás, eu acho que é o Inverto, gente. Pra que eu uso esse de dia e esse a noite. Algo assim. Perder da marca Lalalu. Tá com desconto, olha. Promoção de 40% off. R$10,80 vai sair R$6,48. Gente, tem que correr, porque tem poucas unidades, ó. Então corre já. Eu e camomila, tem as brumas fixadoras. Tem tanto a Glow, quanto essa outra aqui, a Matte. R$7,50 cada uma delas. Então é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tenham gostado de conferir algumas das novidades que chegaram aqui na loja JM Cosméticos. A gente já tem vários outros vídeos aqui. Então se vocês querem conferir um pouquinho mais dos itens. Conhecerem realmente mais da loja, dos valores. Porra, que eu vou deixar uma playlist pra vocês verem, tá bom? É isso. Espero no próximo. Meus beijos. Tchau. 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 Tchau, tchau.